O meu nome é Gustavo Westman, eu sou o assessor especial para assuntos internacionais da Secretaria-Geral da Presidência, que é quem cuida da articulação entre o governo e a sociedade civil, e eu também estou coordenando as atividades do que a gente está chamando de G20 social. A importância do Oceans 20 na agenda do G20 é exatamente trazer para o debate do G20 a discussão sobre oceanos, que seguramente são um dos temas que terão resultados mais concretos nos próximos anos para que a gente possa superar as crises atuais, as polarizações atuais, a crise ambiental. Não dá para a gente discutir hoje em dia a superação das grandes crises globais sem discutir os oceanos. E a ideia então de trazer o Oceans 20 para o G20, que é algo inédito, hoje a gente está tendo uma reunião inédita na história do G20, é exatamente fazer com que toda essa massa, esse acúmulo de discussões sobre os oceanos, possa chegar nas mesas dos negociadores, dos 20 países das maiores economias do mundo e influenciar suas decisões em busca de um mundo mais justo, igual e próspero para todos. E essa agenda de oceanos, ela precisa ser escutada, o mundo precisa dar mais atenção para isso. É uma agenda que todo mundo sabe que é importante, mas pouca gente sabe na magnitude dela, no que ela consiste, no volume de comércio que ela gera, no impacto da poluição oceânica dos rios e das águas sobre a questão climática. Então, se a gente conseguir, a partir do Oceans 20, amadurecer essas discussões, envolver novos atores, fazer com que mais pessoas saibam sobre a relevância dessa agenda e levar isso, então, para os fóruns de discussão internacionais de forma mais assertiva, com maior apoio, com uma base que vem de trás, empurrando essa agenda como prioridade, maiores devem ser as chances de sucesso. Abertura 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 Obrigado.